Quarto é dia de ficar por dentro do mundo de notícias que acontece aqui na Unifor, com o programa Mundo no Campo. E na edição dessa semana tem uma matéria bem especial sobre o Pronutra. Vamos falar também sobre o MBA e empreendedorismo em saúde. E conheça o Viver Bem Mais, um programa que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Você pode acompanhar o Mundo no Campo no Insta e YouTube da TV Unifor em formato de live, no Facebook da Universidade de Fortaleza e nos canais 181 da NET e 14 da Multiplay.